Eu não preciso transformar pedras e pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar que não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crente Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácio de quezas, como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou e quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras e pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar que não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crente Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou e quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Amém Amém